Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa se a onda acaba Chega seu correio, tem mais de onde, meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo, pega e se ultrapassa, não é caça do flow dos pringos Olha como é o jingo, por isso eles dobram a bosta, a resposta imposta, aqui o Trump não posta bosta Geral, geral, eu quero ver, eu quero ver! Sanker! E aí, família, vamos fazer os MCs aí em choque, pra ele ficar nervoso pra rimar É só o sítio mais pesado da tribo que incendei seu batalha, não tem, não tem É só o sítio mais pesado da tribo que incendei seu batalha, não tem, não tem Uou, 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 uou Ó, ó, ó Aê mano, cê já tá perdendo, sinceramente na rima agora vou te batendo Cê não entendeu porque nas emoções, speedfreaks, você é o WMC de internet, falso igual o Wikileaks Se deu longe de Wikipédia Aê, você nunca tá mandando, sinceramente, meu mano, agora cê tá panguando Por isso que eu mato esse comédia, cê falso igual o Wikileaks, se deu longe de Wikipédia Aê, você nunca manda bem, sinceramente, agora seu verso não me convém Eu não vou falar de Wiki, mano, agora vou falar Por isso que, meu mano, eu já vou te matar, cê sabe que cê não vai proceder Não é o Wiki, tá mais para Rick, você é morto igual a TWD Oooooooo! Ô, uou, uou falou o bolão hein, W Mata ele lá Mata ele!!! Mata ele!!! Mata ele!!! E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip Hop! Hip Hop! Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip Hop! Hip Hop! WWW de novo imbecil sem nível Pra mim você não passa de um MC horrível E você nunca faz suficiente Jesus transforma vinho em água, água em vinho Mas vou não você em MC decente Indecente Aprenda como faz porque nadei contra a corrente Ah, o WW Wikipédia tá no links Só que pra mim você é fraco, é WW.Sightwinks Aê, você tem que ver o que eu faço E quando eu faço rima você se torna um cabaço Pivete pra mim só não dá, só que não compete Deixou de ser pivete pra virar uma dançarina da Ivete Aê, você tem que ver que não dá pra me responder E quando ataco você não vai mais defender De novo você vem com papo horrível WWW, três vezes na batalha imbecil sem nível Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Opivete WWW WWW Ô família, vão participar da votação Vocês não conseguiram ouvir as rimas? Mais ou menos Mais ou menos? Então vamos tentar rimar mais alto aí Pra todo mundo poder participar, velho Barulho para as rimas do Opivete WWW Terminou Terminou, começa, solta a nós Vai, vai Vai, vai Abaixa um pouco Vai Vai É só um jogo eu sou atleta O W preparado é um jogador com meta Um jogador com meta não para para um cometa E você sabe mano que eu tô jogando driblando igual vampeta Ae Na linha eu sou o cara mais incrível E sempre tô batendo debatendo com seu nível Não para, não compara Verdade que tem vertente Pois se for pra te bater vou te deixar indiferente Tio não volta Cê sabe que de ataque eu só tô pronto Na batida meu mano pra você nem dou desconto Pivete agora vai precisar de estrutura e ponto Porque já te batiza e tá girando e fica tonto Ae Cê sabe que tomou um ataque E jogando agora nesse jogo eu sou traque E pra mim você é só um pateta Nem mesmo o pior desses comento para um jogador sem meta Ooooooo E ae E ae Biverde Aquele modelo Solta nós carai Vai Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tecórico Ae Cê tá entendendo Só que azima agora Cê nunca tá surpreendendo Ae Sinceramente esse cara falou de cometa Esse e foi um lixo Então não cometa Porque mano Cê não entendeu paga de vagabundo É cometa azima É de outro mundo Ae Então você nunca que manda bem Sinceramente seu verso aqui não convém Ae Cê não entendeu porque a gente em brasa Cometa é marca de busa Aquele que eu pago pra você voltar pra sua casa Oooooooo Terceiro Terceiro Terceiro! 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 Vamos fazer a votação aí, família. Tem que ser geral. Barulho para as rimas do W! Vocês ouviram, pô? Quem gritou terceiro, consequentemente tem que gritar para o W. Eu acho que umas três pessoas ouviram para o W agora. Ah, pode crer. O W ganhou a primeira. Ah, entendi. Eu achei que o W tinha perdido. Barulho para as rimas do W! Vivete! Terceiro mesmo, família. Sorta a nós! Tudo dois, hein? Não, bota só. Ai! Geral, geral, com a mão para o alto aí! Se não tiver aquela mão para cima, está com o dedo no boot! Quem? Olha para o parceiro com o dedo cheiroso! Vixe! Vai tirar a casca de milho! Vem! 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 Vem Rima, você não dá de letra, só que você é apenas um boroca Você falou até de cometa, sua rima é lixo e então você troca Porque o monstro fez uma batalha, ele acha que tá batalhando com mota Você quer fazer isso, mas pra mim você só chega e mete marra Pode até falar de jogador, mas pra mim você é muito fraca É o gandula ou só o gabon que só narra Vem, volta na batalha, deixa acontecer como faz o versus dever em batida Porque quando você tenta o W chega e te ensina Que no freestyle, mano, acaba com tua vida Pivete, escola, até porque você quer passar, fala que é o gandula E deu um dois, agora você passa a bola Mano, se você já tá falando, até porque com certeza nem caixa que aclave Até porque mano, eu chuto onde a coruja dorme e você agora já bateu na trave Pena que você quando tenta fazer freestyle, nunca volta, pois eu bato na batida Eu sou o gandula, bem mais foda, pois quando eu tô nesse jogo, meu amigo, faço pentear pra vida Você não tá pronto pra essa porra, então só volta aqui agora, onde eu te boto nesse banco? Quando o trato é fraco, quando quer ser um carrinho, vira um fusca e não aguenta esse tranco Mano, rimando, você nunca foi um improvisador Vou te mostrar que eu tenho outro estilo A minha essência de jogador Porque mano, com certeza sabe que agora eu faço improvisado Ele é o boy que joga de mercurial Jogo descalço pra sentir energia do solo sagrado Jogo é descalço mano Jogo no campinho, você nunca viu eu jogando, você tá louco? Pra mim você é só Felipe Melo Fala pra caralho, mas joga pouco Fala pra caralho Deixa eu te ensino, pois eu tô nesse caminho Quando você perde, tá vendo que eu sou santo, jorizando e sou o todo? Qual a essência do Ronaldinho? Mano, com certeza sabe que você não teve um pingo de papo reto Sem na maldade você tem postura de youtuber Eu sou Felipe Melo, você é o Felipe Neto Aê! Mano, com certeza sabe que você já perde o seu elo Esse é o cara que é a cara do Felipe Neto Só que tem a postura de Júlio Costiello Eu sou neto pra caralho, eu sou neto pra caralho Pois sou neto do meu avô que me ensinou a ser homem Agora eu tô aprendendo contigo, meu amigo Porque você ensina, mano, que os versos não te consomem Aê! Sabe o que é que eu faço? Pra mim só imperta dominar a linha Eu atirei reto pra caralho nessa porra Só que de tanto atirar reto eu aprendi a acertar a linha Vamos pra essa batalha familiar Caralho, fusão Vamos lá Barulho para as irmãs do Pi Vem aqui W É isso então familiar Vamos lá Então gole